É muito comum associarmos o sorriso à felicidade. É aí que a reação mais espontânea do ser humano se encontra com o melhor sentimento que existe. E sabemos que a busca pela felicidade é o que move o mundo. É o que dá vida aos pequenos momentos e um propósito para evoluir. É uma ação tão natural que nem sempre damos importância à sua origem. Mas é uma parte fundamental da vida e vai muito além do seu ponto de partida. A felicidade está nas situações mais simples. Aquelas que vivemos todos os dias e que experienciamos de todas as formas. É memorável quando é partilhada. O que torna toda a interação deste ciclo única e fundamental para este novo estado. A alegria indescritível de um belo sorriso retribuído é o principal agente da inovação desta operação que só se torna realidade se feita de pessoas para pessoas. Sim Implant System. Sorrisos que geram sorrisos. Obrigado por assistir. Oi públicas e Yeah theywoman.